Se liga só nessas mochilas que a Damante me enviou e essa aqui com certeza vai ficar pro meu uso pessoal. Começando aqui pela mais simples, essa aqui é o modelo Elite. É menorzinha, tem aqui um bolso frontal, abre 180 graus e cabe um notebook de até 15 polegadas. Infelizmente os modelos gamers com bundinha não cabem dentro do compartimento, mas cabem fora. Já essa é o modelo Shield, já é mais parrudona, tem vários bolsos externos, tem uma extensão USB pra deixar conectado algum powerbank e tem mais espaço interno. Apesar de que também só cabem notes de até 15 polegadas e que não tem a bundinha ou usa fora do compartimento. Ah, e ela tem um bolso secreto nas costas também. E por fim, a minha favorita, o modelo Neo gigantesca que só tem um bolso frontal, tem um compartimento do powerbank e abre 180 graus. Olha só o espaço interno meus amigos. Tá, mas cadê o espaço pro note? Pois é, ele fica em outro bolso escondido, cabendo em modelos maiores de até 16 polegadas e dá pra arriscar até onde 17 polegadas se não tiver a bundinha. Teoricamente são todas resistentes a água, mas no meu teste todas molhadas por dentro. Enfim, eu curti demais essas mochilas e vou deixar o link delas na minha bio, caso você tenha curtido também, fechou?